A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, diretores, professores e colaboradores da Secretaria de Educação, além do prefeito Silvio Rafael e assessores, se reuniram no Sim ao Vinho para participar de um debate e palestras para elaborar os rumos do ano letivo, que neste ano inicia em 29 de fevereiro. Durante a reunião, foram abordados diversos assuntos, entre eles o de como os professores devem se portar aos alunos, os desafios que devem enfrentar durante o ano letivo, além de vídeos motivacionais para os professores. A intenção é que os professores não fiquem 4 horas dando aulas no modo convencional, mas sim que criem métodos educacionais diferentes para os alunos. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.